O Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC comemorou no início desta semana os seus primeiros 30 anos de atividades. Na segunda e terça-feira, o Centro de Cultura e Eventos recebeu palestras, apresentações artístico-culturais, debates, exposição de fotos e a lembrança da história do núcleo, rememorada em peça teatral e na conferência de abertura. Foram concedidas medalhas com a imagem da professora Neuza Mendes Guedes. A professora Neuza foi minha companheira, que nós duas juntas criamos o NET em 1982. Hoje em dia os idosos estão muito na rua, eles estão procurando outras atividades, eles não param com a aposentadoria, buscam novas atividades. Sejam novas atividades remuneradas para quem precisa e para quem não, eles se envolvem em voluntariados, de ações políticas, de ações sociais ou até de lazer, de atividades, muito de atividade de lazer que nunca tiveram. O saguão entre as salas abrigava também o espaço e material para criações manuais. Tintas, tesouras, linhas e tecidos estavam disponíveis para os integrantes soltarem a imaginação. E desde que eu vim eu estou frequentando o NET, já fiz vários cursos, fiz o carro-chefe do NET, que é monitores da ação gerontológica, fiz crescimento pessoal, fiz contadores de história, fiz cine-debate, fiz autoconhecimento. Então eu estou aqui fazendo uma bolsinha para colocar dentro todos os conhecimentos que eu já tive aqui no NET, o que o NET me proporcionou de alegria, satisfação, conhecimento. Muito bom, eu aconselho a todo mundo a vir aqui. Entre uma atividade e outra, os integrantes do grupo confraternizavam e mostravam a diferença que o núcleo fez e faz na sua vida cotidiana. Eu fui convidado com a professora Marise, ela me convidou para mim participar do grupo da NET e foi onde desapareceu o meu Parkinson. E graças a Deus, hoje, eu trabalho no hospital, faço a barba, corto o cabelo dos doentes e levo essas brincadeiras para eles, que é uma alegria para mim e para os doentes. Música Pareia, você vai olhar essa carta que eu não vi. Música Na terça-feira foi lançado também o concurso literário de contos, que vai premiar 30 textos, escritos por alunos, ex-alunos ou professores do núcleo. O edital vai estar disponível no site do NET a partir de setembro. Música Música